Adriana, chegou a hora, ó, agora é o seguinte, cara, esse envelope vermelho é o envelope raiz, esse envelope azul é o envelope Nutella, aqui são três perguntas no vermelho que você acredita, você não gostaria de responder, no azul são três perguntas que você não aguenta mais responder, do tipo, por que bombom? É, 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 é nesse nível, três perguntas aqui, todos os artistas que vieram até agora aqui enfrentaram o vermelho, não é uma pressão não, nunca, jamais, a pergunta é, envelope vermelho ou envelope azul? Ah, ela até desligou, não, até acabou, não, até acabou as lâminas, aham, você encara? Vamos lá, eu vou, eu vou ficar no, eu vou ficar no, ai caramba, vou ficar no, no vermelho, vai no vermelho, ó, ó, esse vermelho, só pra você ter uma ideia, são três perguntas que você consegue sair, não é nada, na tangente, é, é, o azul, você vai ver, você vai falar, ai meu, porra, nossa, que pergunta, Não rende corte, amor, não rende corte, é, então peraí, então vamos, vamos, ah, todos que vieram até agora, foram no vermelho, encararam o vermelho, já subiu o morro, tá com medo de que, ué? Vamos botar aí essa porcaria desse... Ai, desse azul aí, vai. Sei lá. Não, vermelho. Então vamos do vermelho, vamos do vermelho. Ai, azul. Vai, antes que ela volte. Vai, vai. Vai, meu, vai. Vocês estão meçando demais, né? Vai, gente, antes que ela volte. É boa coisa, não vem aí. Puta pressão, né? É. Não, são perguntas realmente que você vai te sair fora, que você é uma mulher inteligente. Mas se eu não quiser responder, eu vou responder não, tá? Tá. Fica à vontade. Olha, primeira pergunta, são três, tá? Agora, você revelou recentemente que o seu depoimento para o especial de aniversário da Xuxa Meneghel pelo canal GNT foi cortado. Qual é a sua relação atualmente com a apresentadora? Você ainda se fala com a Xuxa? Então, esse aí foi um episódio que eu fiquei muito chateada. Não foi nem pouco. Eu tava na minha casa de campo, né? Ali pro lado de Pati do Oférez, Miguel Pereira, ali no interior do Rio de Janeiro. E aí me ligou a produção, me pedindo um vídeo. Eu tava lá no meu descanso, bonitinho. Me pediu. Poxa, claro, faço. Vou pegar um cantinho aqui e vou fazer um vídeo, né? Prestar uma homenagem. Lógico. A Xuxa e tudo mais. Aí fiz um vídeo, me produzi. Tive que me produzir toda pra poder fazer o vídeo e tudo mais. E aí, quando rolou o especial, né? Eu vi que meu depoimento não entrou. Aí eu fiquei louca, né? Agora, fiquei muito chateada. Aí depois a produção veio dizer que não deu tempo de chegar o vídeo a tempo. Porque tinha bastante vídeo. Tá dando assim aí. Eu trabalhei com a Mona há 10 anos. Fiz parte daquela história. Não achava justo eu ficar de fora. Faltou um pedaço, né? É, faltou um pedaço que era eu, óbvio. E aí, bom, morreu o assunto. E eu fiquei chateada com isso. A minha relação com a Xuxa é muito boa. A gente se fala sempre. A gente tem um grupo, né? Paquitas pra sempre. Tá aqui. Um grupo que a gente fez justamente todas as paquitas junto. Pra que a gente possa trocar nossa ideia. Falar dos nossos filhos. Tem algumas que já foram até bloqueadas por ela. Eu não vou citar nós. Mas eu sei que eu tô lá. Fala o nome. Fala o nome, o nome, o nome. Não, eu vou falar o que sabe. Ah, tá aí. Tá na mídia. Tá na mídia, amor. Tá na mídia. Não, eu não tô aí na internet. Mas tem uma nova. Ele quer, ele quer. Mas não tem uma nova que foi bloqueada agora nesses tempos? Tem uma nova. Eu acho que tem uma nova. Um nome novo, né? Tem, tem um nome novo aí no bafo. Tem, que nós sabe. E aí, a Xuxa é muito querida. Inclusive, o nome da minha filha, né? Olívia, foi uma homenagem à avó dela, que faleceu. E eu tava sem nome ainda pra dar. E a Xuxa sempre foi uma pessoa tão incrível, que sempre me deu oportunidade. É uma pessoa que já considero como da minha família. Eu coloquei o nome Olívia. A Xuxa, ela filmou meu parto. Ela fotografou meu parto. Ótima. Então, a gente tem uma ligação muito forte. Eu, quando faltava, sei lá, faltava quase um mês pra eu ter a minha filha, a Dudu tinha que fazer show. Eu fiquei aquela semana toda na casa dela, porque ela ficou preocupada de eu ficar sozinha. Olha, que linda! De eu ter a criança sem o meu ex-marido estar em casa. Então, quer dizer, a minha ligação com a Xuxa é de muito amor, de muito respeito e de muito carinho.